O Centro de Convivência do Idoso volta ao normal atendimento no mês de março, mas antes a coordenadoria está fazendo um recadastramento dos idosos para saber realmente quantos idosos frequenta aqui o Centro de Convivência. Mas quem vai explicar melhor para a gente é a Sônia Aparecida, que é uma das coordenadoras aqui do Centro de Convivência. Sônia, qual é realmente o objetivo desse recadastramento? A gente vai recadastrar os idosos, porque tem uns que faleceram, uns mudaram, a gente está recadastrando eles, porque o objetivo nosso é de 400 idosos. Ontem é quarta, a gente fez um café da manhã com eles, a gente cadastrou 132 idosos. E eu estou aqui no Centro para me cadastrar, quem quiser vir aqui me procurar, estou aqui até o dia todo cadastrando eles. E quarta-feira vai ter que ir do lado aqui do Sô Darcy, às duas horas da tarde, quem puder vir trazer os documentos para me cadastrar eles. E nós vamos ver se nós conseguimos cadastrar os 400 idosos aqui no nosso salão, para a gente ter as nossas festas, ter as nossas comemorações deles. E espero que a gente atinja mais do que 400, mas quando for mês de maio a gente volta. Até o dia 15 eu creio que nós voltamos com tudo aqui, casa nova, diferente, vamos dar o melhor para os nossos idosos, nossos meninos. Agora, Sônia, quais são os documentos que ele já tem que trazer em mão certinho para que seja feito esse encadastramento? Se eles tiverem a carteirinha do idoso, o passo livre, pode trazer, que a gente pega o número do NIS, né? É CPF, identidade, o endereço, o telefone, o telefone de parente, entendeu? Porque é bom a gente ter o telefone do filho, de uma filha, né? Mas é isso, ó, a carteirinha, se eles têm a carteirinha, eles trazem a carteirinha para nós, do passo livre, do idoso, e traz o CPF, identidade, que a gente precisa, né? Para a gente cadastrar eles, para a gente jogar no sistema, tá bom? Agora, Sônia, há também informações, até lá do CRAS, do SEMAS, que há um montante de carteirinha que alguns fizeram e até agora não vieram retirar, é isso? É, justamente, lá no CRAS tem, tem bastante carteirinha do idoso, que eles fazem isso, que esquecem de buscar, pensam que não vai vir, né? Mas lá tem um monte de carteirinhas, espera deles, para ele pegar as carteirinhas do idoso, o passo livre, tá bom?